Assunto ne apresenta o vice-chefe bancada CNRT Patrocínio Fernandes, ba jornalista sira e a Parlamento quinta semana ne. Deputado da oposição ne afirma regras nebe estabelece de laruma rigor de ba cidadão baibã, maibê ba ucun na insira la vale. Patrocínio hatou questão ne liga o líder partido conto José dos Santos Naimori Bucar, nebe livre o seu isolamento antes completa Lóron Sanuluresinhat, que de tumba comunidade inelete faz essa sã e a quarta semana ne, inclui vice-primeira-ministra, nebe no dar esposa que o paciente covid-19 nemos hala o serviço hanesan baibãing. Se não tem autorização do Ministério da Saúde no centro integrado para a tabela baibã, a polícia tem que ir a relação ainda, a polícia tem que ir a relação ainda. A polícia tem que aplicar regras, lei, ne, vai, vai, em, outro, outro. Problema, ne, tamba, senyor José dos Santos Bucar, ne, detetado positivo e tamo isolamento, e da nem sai problema. Sim, claro, não é? La precisa resposta era, não é? Pero se fosse nenhum movimento, bele, ono provoca o público, nenha dúvida, com o movimento, A polícia tem que ir a causa do Covid-19. Tamba, a polícia tem que ir a meditação, a politicação, e a polícia tem que ir a dúvida. A polícia tem que ir a dúvida, quando a polícia tem que ir a movimento, líderes do partido, não é, não é, não é, não é? Mas que não é deputado, o Estado do Banco de Apoio ao Governo, Abel Pires, que ocorre o comentário com a decisão do Governo União, que foi a parte da saúde, mas se exerceu o cidadão roto, que contribui para o Governo para resolver a situação emergência. Apoio é que já morreu no Governo União, que já morreu no Governo da sociedade. A situação difícil de fazer a gente participar, a gente contribuir. Agora, se a gente joga politicamente, a situação de que se abriam, depois a gente abriu a manu, ou a turma lima bamba, o que significa? A gente não pode se separar, a gente consegue se separar. O Conselheiro Máximo Partido Cuntoné 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 O Conselheiro Máximo Partido Cuntoné